Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje a pedidos eu trago pra vocês a resenha da criação exclusiva in the box da linha Match of Senses, o perfume mais marcante dos femininos. Estamos falando dele, Euphoria Sensuale. Será que realmente ele é um perfume eufórico? E será que ele é bem sensual mesmo? Bom, a gente descobre isso passando aquele pente fino básico de sempre. E antes disso, já vou pedir aquela gentileza de sempre deixar o like, de se inscrever e também clicar no sininho pra receber as notificações. E antes disso, bora lá. Na abertura desse perfume conseguimos perceber com muita clareza o cheiro do limão, do açaí, aquele toque gelado gostoso do açaí, uma toranja bem suculenta e também a baunilha com a fava tonka. Essas notas se manifestam muito rapidamente no perfume. E a existência da baunilha é justamente pra poder provar que o perfume é doce. Então ele tem bastante baunilha, bastante fava tonka e a gente já percebe que ele não é um perfume fácil. Nem naquele perfume que a gente vai tomar banho dele e achar que vai ficar por isso mesmo. Não. Ele é bem marcante. Por ser um produto de concentração parfum, ele é mais denso que os demais, tem uma super fixação, projeta pra caramba também. Uma única borrifada desse perfume no papel ou no seu pulso faz com que ele inunde o ambiente e se passar um pouco mais, além da conta, ele sufoca. Então, cuidado. Em seguida, ele ganha um pouco do cheiro da maçã e tem também jasmin e íris. O perfume fica com aquele aspecto mais atalcado. Além disso, a rosa aparece pra trazer um toque de nobreza ao perfume também. Mas junto dessas notas também percebe-se o cedro, além das notas que eu já citei no começo, em especial baunilha e fava tonka. Elas exalam desde o começo. E à medida que o perfume vai passando, vai evoluindo, elas se mostram mais evidentes. Enquanto a primeira etapa do perfume dura aproximadamente 5, 10 minutos, agora essa parte aqui de corpo, essas flores, esse atalcado, cedro, a toque baunilha, perduram por muito tempo. E são notas que costumam exalar muito. Então, quando a gente pega e acostuma muito rapidamente com ele, dá uma sensação de saturação, de cansaço olfativo, e a gente fica com aquela sensação de que passou pouco. Cuidado, porque em todos os testes e em todos os relatos, ele foi avaliado como um perfume extremamente marcante. Não precisa tomar banho. 50ml desse perfume é proposital, pra você não passar muito mesmo, porque ele rende bastante. E agora, por fim, o que a gente já esperava, né? O patchouli, pra trazer esse aspecto chipré, junto do cedro, a baunilha e a fava tonka, e também um almíscar bem gostoso. Somando tudo, gente, esse perfume passa facilmente da faixa das 12 horas de fixação. Entre as notas de corpo e fundo, varia muito, porque são poucas as diferenças, né? Essas notas de base, elas se misturam com as notas de corpo. Então, a dissolução delas é bem lenta, e difícil da gente encontrar o tempo certo pra avaliar. Poxa, 7 horas, 6 horas, 10 horas? Não. Mas que ele, em sua totalidade, fixa por mais de 12 horas, isso é um fato. E projeta praticamente quase o tempo todo. Claramente, no começo ele tem mais presença, mas até por umas 4, 6 horas, você ainda sente esse perfume com muita facilidade na pele. É, de fato, assustador, até porque estamos falando de uma concentração extrata de parfum, né? Que é o que a In The Box emprega nele aqui. Gente, é simplesmente surpreendente. Tecnicamente dizendo, ele é um baita perfume. De fato, ele é bem alegre, ele é um perfume vivaz, ele tem presença, ele é bem sensual também. Você pode usar ele pra sair à noite, colocar uma roupa mais comportada, uma mais ousada, e numa balada, um casamento, vai super bem. Ele é perfeito nesse ponto. Em termos de proposta, a In The Box acertou. Em termos de performance também, ele é perfeito. Nota 10 em tudo. Só tem uma única coisa que eu acho que deixou a desejar. A questão da originalidade. Porque nos meus testes, eu vi uma semelhança gigantesca com o La Vie est Belle da Lancome. O bom e velho La Vie, o icônico La Vie. Pode ter sido o meu olfato, como pode ter sido também os meus testes, e nas peles que eu testei. Mas, esse combo de frutas frescas no começo, jasmin, íris, baunilha, cedro e toque patchouli, é basicamente o DNA do La Vie est Belle tradicional. E essas notas se manifestaram muito claramente aqui também, no Euphoria Sensuale. O que pra mim é uma pena, mas só nesse ponto. Se você gosta do La Vie, e quer usar um perfume que tenha lá, suas sutis diferenças, e que seja um perfume que tenha também, um custo-benefício bem melhor do que o perfume da Lancome, certamente o Euphoria Sensuale vai te agradar, e eu recomendo com certeza. Só não recomendo caso você não goste do La Vie, aí não tem jeito, né? Porque ele é bem parecido. Mas não é contra o tipo, tá, gente? Há sim uma semelhança, acabou ficando bem parecido, mas não é contra o tipo, não. Foram meses de trabalho pra poder chegar nesse produto aqui. Isso eu asseguro pra vocês. De um modo geral, estou muito satisfeito com a In The Box, e a sua linha Match of Senses, pois são perfumes com excelente desempenho, e com fragrâncias bem agradáveis. A da maioria, é difícil agradar todos, mas a maioria certamente sai plenamente satisfeita ao comprar um desses produtos. E fica aqui o meu convite para que vocês conheçam também. E se já conhecem, comenta aqui embaixo, porque o feedback de vocês é importante demais. E no mais, pessoal, é isso, me despeço por aqui, e agradeço desde já a participação de todos vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até lá. Tchau.